Três dicas pra você atrair prosperidade de forma contínua e manter esse fluxo na sua vida. Te interessa? Então já fica aqui comigo! Primeira dica, você vai agradecer todos os dias por algo que você ainda não tem, mas que você deseja e você vai agradecer como se isso já estivesse na sua vida. Esse é um exercício super desafiador, mas que no final vai te dar um resultado sensacional. Depois você volta aqui pra me contar. Dica 2. Pratique a visualização criativa. Você pode fazer o exercício 1 junto com o 2. Nós sabemos que a nossa vida é meio corrida, às vezes falta tempo, então aproveita. A hora que você for fazer a dica 1, já faça a dica 2 junto. Fazendo o que? A visualização criativa. E o que é a visualização criativa? É justamente você, dentro dessa realidade que você deseja, que não aconteceu ainda, mas que você vai estar vivendo ela como se já fosse real. Sentindo todas as sensações, todas as emoções, todos os pensamentos, todos os mínimos detalhes, as pessoas que estarão do seu lado festejando com você. Qual será a sua reação em termos de palavras? Quais são as palavras que você vai utilizar? 3. Tenha congruência. Alinhe pensamento, sentimento, fala, visualização e, claro, vá partindo para as ações também. Se você quer ter uma vida com mais prosperidade, com mais conexão com dinheiro, por exemplo, começa a espalhar dinheiro para dentro da sua casa. Deixe notas de dinheiro espalhada. Não importa o valor por enquanto. Quando você está começando, você pode deixar notas pequenas mesmo, de valores pequenos. 10 reais. Porque, afinal de contas, de 10 em 10, nós chegamos a 100 reais, 200 reais. Então, deixe dinheiro espalhado pela sua casa. Sinta alegria ao pegar o dinheiro. E também vá fazer cursos relacionados à área que você gostaria de aumentar o seu ganho. E, se possível, aumente as suas fontes de renda. Não fique presa, preso a uma única fonte de renda. Gostou? Então, já salva esse vídeo para você não perder essa informação que é uma aula. Assiste de novo e compartilha para ajudar outra pessoa. E já me acompanhe aqui. Gratidão. Abraço de luz.